E, então, tipo, Caracol, a galera deve estar perguntando aí, o canal Caracol já era? Já era, parou ali, ó, legado. Ah, vai tomando teu cu. Ah, porque você vai continuar no outro, né? É, é. Não pensa nem fodendo em voltar com os vlogs, mano? Com vlog é sim, só que não no Caracol, mano. Acho que ele ficou uma marca registrada porque até então também... Ah, um lance de... eu aprendi muito com a galera que tava fazendo na época, porque eu não era de YouTube, pô. Que nem eu falei pra vocês, não era meu ramo nenhum, nada a ver com YouTube. E, tipo, tinha Lira, Whindersson, Cossiello, toda essa galera. Fazer parte disso, aprendia junto, uma aprende com a outra. Sim, óbvio. E o Caracol foi meio que um aprendizado, pô, dessa galera toda. Então, aquela fase foi tudo um aprendizado junto com uma galera. Então, você quer deixar ali... Puta, essa aqui foi a fase da minha vida, deixa aqui. E quem viu, quem tava, sabe, tá ligado? Agora isso aí é uma nova fase. E isso na minha cabeça não entra, tipo, ah... Vou continuar depois de dois anos ali no outro canal. Prefiro aceitar que acabou e tentar reinventar num segundo. Isso é bom, mano. Isso é bom. Eu acho que a gente... Óbvio que quando a gente fala de um canal, pô, é muito mais difícil. Mas que nem, por exemplo, posso ter alguns quadros. Por exemplo, Vozica responde. Todo mundo fica... Cadê, Gão? Vídeo com a sua vó, não sei o quê e tal, não sei o quê lá. Não tô gravando agora, por conta de pandemia, etc e tal. Mas em um momento que chegar e acabar, eu acho que a galera tem que saber que, tipo... Rapaziada, acabou. Pô, foi bom até ali. É, tem hora que... E não porque eu não quero mais gravar com a minha vó, é porque... Já deu, já deu. Tô em outra pegada agora. Tá fazendo um novo tempo. É, cara, mas e se acontece... Tipo, eu gravava vídeo de rolê. Porra, vê se eu quero dar rolê. Não quero, não vou filmar mais esse tipo de conteúdo, tá ligado? Agora é o quê? No teu canal. É, no meu canal eu tô gravando mais cotidiano e tô focadão no pódio de pátio, tá ligado? Aí, é a nova fase. É a nova fase, mano. Eu achei meu novo nicho, tô felizão. Então, eu sei que a gente vai ser um grande pra caramba ainda. Ah, não, tá foda pra caralho, poxa. Tá começando bem zão, pô. É, cara. 13, ó. Então, é o 13 já. Então, tipo assim, ó os convidados que a gente tá conseguindo trazer. Você veio de lá da casa do caralho pra cá.